A nossa dica de presente, né, você mesmo se presentear tem que vir aqui pra ZAC, porque aqui na ZAC você encontra de tudo. A hora que eu chego com uma sacolinha da ZAC, a turma fala assim, vou amar, é assim, Drim, boa tarde. Oi, boa tarde, Solange. Que bom que é assim, né? É verdade, né? Sempre que eu vou presentear alguém que eu chego com a sacolinha da ZAC, a pessoa já abre um sorriso. Ai, que ótimo, eu fico muito feliz, que é isso que a gente quer, né? A gente quer proporcionar sorrisos, né? Outro dia também eu estava, né, indo, foi lá na Bênia do Café, e vinha vindo um cara numa moto, me chamou atenção, e a moça atrás, ela estava com três sacolas grandes da ZAC. Oi, que bom! Fico feliz. Ó, motoqueira, aí fui buscar presente, e dá pra ver de longe, né? Aquele verde, seis pés, né? Eu vi de longe. Mas hoje nós vamos falar de um personagem da Disney que não tem quem não gosta. Tô mentindo? Não, é verdade, é criança, é adulto, todo mundo tem aquela coisa, aquela simpatia por ele, né? Quem não quer ir pra Disney? Ah, todo mundo. Quem não foi, quer ir. Quem foi, quer ir de novo, não é? Quem não quer ver o Mickey? Ai, eu tô louca pra ir um dia, né? Quem sabe, né? Você já foi? Eu não. Você já foi? Também não. Quem sabe, né? Nada é impossível, né? Exatamente. Tudo é possível, né? Exato. Sonhar não custa nada. Mas enquanto você não vai pra Disney, você vem aqui pra ZAC, tá? Porque aqui na ZAC, a pessoa vai encontrar o quê, Dri? Fala pra mim. Uma linha linda de produtos do Mickey e da Minnie. Tem de tudo, gente. Mas antes de nós ficarmos falando, eu quero que você confira que linha mais linda do Mickey e da Minnie. Gente divino, né? Eu fiquei apaixonada por essa linha. Mas quero falar de algumas exclusivas. A hora que eu cheguei aqui, eu falei, Dri, pega na mão. Porque o que é isso daqui? Você viu que coisa mais linda? Essa aqui tá fazendo o maior sucesso. Olha o tamanho dessa xícara. Que coisa mais fofa, gente. Não, mas sabe qual foi o sucesso que eu achei nessas xícaras? Porque na minha casa ainda eu vou melhorar, né? Mas eu tenho pouco espaço de armário. Ah, tá. E essas daqui, além de ser maravilhosas, gente. Vem forte, né? Você coloca em cima da bancada e tá lindo. Põe do ladinho ali da cafeteira. Olha que coisa mais fofa. Quatro. Tá bom pra receita. Ó, num armário, se você for colocar individual, você pega um bom espaço. Um bom espaço do armário. Aí você coloca em cima da bancada e vai decorar, né? Porque olha que lindo pra decorar. Ai, que coisa mais linda. Amei esse jogo. Esse aqui tá... É a paixão de todo mundo. Todo mundo que vem. Divino. Agora, nós... Ai, tem o Mickey. Tem ele em várias posições. Várias posições. Lindo. Agora nós vamos mostrar, gente. A... Você gosta de comer pipoca? Hum? Olha só. Vai me dizer que é o que isso daí, menina? Isso aqui é uma pipoqueira pra micro-ondas. Você vai pegar, colocar a pipoca aqui dentro. Numa medida próxima ao que tá aqui na tampa. Aí colocou a pipoca aqui dentro, vem aqui e coloca a manteiga aqui em cima. E coloca no micro-ondas na programação de pipoca. A manteiga vai derreter e a pipoca vai estourar enchendo aqui. Vai ter a sua pipoquinha bem saudável, bem delicioso. Dá licença. Não vai estourar? Não, não vai. Ele é pra micro-ondas mesmo. É vidro. É bem facinho de limpar. Melhor que limpar panela, né? Panela depois de pipoca é meio chatinho de limpar. O vidro é mais fácil. Não tem mal que inventar. Você tá falando sério? Não, não tem. Mas aí fica bonitinho, né? Você ainda pode comer nela mesmo, que já é tão bonito, né? E colocar até a manteiga. Então, você já põe a manteiga, ela derreta e fica ótima. Depois só jogar um solzinho, um molhinho pra quem gosta e tá perfeito. Ai, não tem mal que inventar, né? Agora olha o que ela vai mostrar pro teu bebê, pra tua criança, gente. Ah, o que que é isso? Ah, isso aqui é super novidade. Acabou de chegar. Essas são as pantufas infantis, pra criança não ficar andando nesse chão gelado. Porque criança gosta de andar descalça, né? É verdade. Tem uma coisa difícil, que nem você falou. Ela falou a verdade. Criança, ela tem criança pequena, gosta de andar descalça. Mas se a criança ver uma graça dessa... Já conquista e já quer usar. A minha eu fiz isso. Peguei, comprei pra ela. Falei, ó, usa. Não quero mais que fique descalça. Tá achando o máximo, né? Ih, cabuzando. Ah, usa. Usa, acha bonito. Pede pra tirar foto. Acha o máximo. Então é bom que pelo menos você evita o chão gelado, né? Gente, quem tem criança pequena, sabe o que trazer também aqui na ZAC, né? Porque você tem duas. Tenho uma. Uma? Uma só, pelo amor. Você não teve outra? Já quer me dar outro filho. Já quero dar outro filho pra ela. Ela tá com quantos anos? Tá com três anos e meio. Ai, que grossa. Já pensou, gente? Então, aqui você vai encontrar a pantufa. Olha o que que tem. Que jogo que é esse, amiga? Jogo de vaso. Olha que coisa mais linda. Vazinho? Vazinho, pra você colocar, pra enfeitar tua casa. Você vai colocar as plantinhas aqui, aquelas suculentas. Fica lindo colocar suculenta, colocar alguma outra plantinha aqui, uma orquidiazinha. Fica bem legal. Dentro de casa. Dentro de casa, olha que fofo. Um jardinzinho, se você quiser colocar do lado. Às vezes, até numa área gourmet da churrasqueira, essas coisas próximas, que tem uma cor bonita. Chama atenção, fica muito legal. Né? Não, fala a verdade. Aqui na ZAC, você vê cada uma. Agora, gente, pensou um banheiro? Com o que ela tá na mão? O que que é isso, amiga? Olha lá, o kit pra banheiro, que coisa mais fofa. Luguerzinho pra colocar as escovas. Você pode pôr escova, colocar sua buchinha de banho aqui. O que você quiser, achar melhor. Aqui você pode colocar o sabonete em barra e o sabonete líquido. E se você preferir, você pode colocar uma plantinha aqui também. Um vasinho. E pra enfeitar. Ou colocar o sabonete líquido aqui dentro. É o pezinho do Mickey? É o pezinho do Mickey. Olha, calça o pezinho dele, que bonitinho. Coisa mais fofa, né? Eu falo assim que toda vez que eu venho aqui na ZAC, eu fico sem argumento pra falar alguma coisa, gente. Porque essa menina, assim, é de uma sabedoria incrível em trazer, assim, coisas diferenciadas, né, Adri? Tem umas coisinhas lindas, né, que agradam, né? Quem que não vai gostar? Tão bonitinho isso aqui, deixa a casa tão linda, né? E sem falar, né, só lembrando pra vocês que viram todas as coisas lindas do Mickey e da Minnie. Tem baú. Tem baú, tem os copos que a gente sempre tem. Tem luminária, tem pendente também que chegou deles, do Mickey e da Minnie. Tá bem linda a coleção. Vem aqui pra dar uma olhada. Não tem aquele lá de... De pescoço, tem um fada de pescoço. Tem espelho também, relógio de parede. Tem um pouco de tudo. Pouquinho de tudo. E pra terminar, quero falar pra você que a ZAC não parou por aqui em Jaú, não. No Jaú Shopping. Onde ela tá agora? Aqui no Jaú Shopping e também estamos no Bauru Shopping agora. Contra a ZAC. É, outra ZAC lá. Nós estamos lá no Bauru Shopping, no terceiro piso. Qualquer dia eu vou estar mostrando a loja de lá, tá? Então, se você ainda tá em dúvida, tem que dar presente. E essas pessoas que tem de tudo, aqui ela vai encontrar. Aqui tem. Sempre tem um agrado, né?